E a Prefeitura de Pará de Minas emitiu o alerta máximo por risco de rompimento de barragem. Eucária tem mais detalhes. Boa tarde, Eucária. Boa tarde, Thalita. Boa tarde para todos que acompanham o Jornal da Cidade, aqui pela TV Minas Brasil e também nas plataformas digitais. Esse é um alerta sério. A Prefeitura e a Defesa Civil de Pará de Minas recomendam que os moradores abaixo da usina do Carioca saiam imediatamente de suas casas, diz o comunicado emitido nas redes sociais do órgão. Esse alerta máximo foi emitido no início da noite de ontem, Thalita, e inclui pessoas que moram ali nas redondezas da usina, nos municípios vizinhos de Pará de Minas. De acordo com a Prefeitura de Pará de Minas, foi montado um ponto de apoio no bairro Carioca, também no posto de saúde e também em um salão ao lado da igreja principal do local. A equipe da Prefeitura de Pará de Minas afirma que as informações que foram recebidas pelos trabalhadores que monitoram a barragem são bem preocupantes. Por isso, é imprescindível que os moradores deixem o local imediatamente. Voltamos com você, Thalita. Obrigada, Eucária, pelas informações. Obrigada, Eucária, pelas informações.